Fala aí galera Jogando aqui ó PubM Mobile Lite Atualizou né galera Então vou fazer a atualização agora Infelizmente a 0.10 não tá mais funcionando O servidor foi fechado Então vou ter que jogar agora Com assistência Isso é uma coisa boa não, isso é uma coisa péssima Então fudeu pra mim né Fudeu pra mim então bora lá né Só vamo É foda Porque agora vai demorar dos últimos Megabyte Então já sabendo que vai dar esse negócio aí Então vou dar um corte aqui e volto Volto ou não né Sei lá nem sei É Quando tiver parado Falo até quando voltar né Porra meu irmão Voltando a gravar aí Free Fire 2.0 Infelizmente Teve que atualizar essa porra Grabo fazer um vídeo Demorou pra sair mesmo galera Vai demorar Vai demorar pra sair No vídeo desse jogo aqui Tô caçando um jogo pra jogar Deixa aí na aba dos comentários Que jogo eu jogo Tem que ser um jogo interessante Se for um jogo merda eu não vou jogar não Para de me arretar Esse gato tá me arretando já faz 3 horas Vou lhe dar umas tábuas Vamo meu irmão lá A palavra Suma daqui e desaparece minha vida Oxi Sai daqui carai Caralho Olha como cai Olha Que inferno velho Porra do gato ficar arretando Dedicado mano Sai quando volta que comer Porra Foda isso né Não entendo nem como o cara tá derrubando mais Antigamente eu derrubava Procura na play Na play do canal ai Vocês vão ver eu derrubando esse cara de paraquedas Porra maluco É pro cara se fuder na vida né Eu jogando aqui Free Fire 2.0 Na moral vou chamar esse jogo de Free Fire 2.0 essa porra Tem que ser Tem que ser Cara eu tô na disposição desconfortável pra caralho Deixa eu arrumar aqui Caramba Pra fuder mesmo caralho Oxi O cara do gato O gato fica arretando pra cacete Pra trazer play ai Pra vocês ai de Pro bicho mobile light Free Fire 2.0 Agora é assim mano O nome dele é Free Fire 2.0 Porque Tá com a assistência do Free Fire E até eles tirarem Que eu acho que eles não vão tirar galera Pra ficar atraindo o público merda Que isso é um público irrelevante Na minha opinião Se Eu acho que Vou avançar aqui Para o povo que tá no canal Ficar com raiva Perdi dois inscritos Votou um Votou o cão arrependido Né Porque O que eu ouvi hoje na live Do Zangão Era pra falar isso Na cara de Você né De alguns de vocês Que tem alguns ai que não é Que é camarada Tipo Na moral A gente dá raiva maluco Agora Agora é mesmo Matei um hack galera Eu demoro pra postar play Mas eu trago play de qualidade A 60 fps E agora Coloquei um GFX maluco No jogo Vocês podem ver Aparece o jogo que tá top Coloquei um GFX maluco ai Fique gambiarra Caramba Deixa eu testar aqui o áudio Mas eu improviso no vídeo Carai Microfone Desculpa 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 Ela zoada de fundo ai galera Que eu acho que deve estar com zoada de fundo Faço Eu não tenho um lugar pra estar gravando galera É sério Isso ai não é zoeira minha não Eu não tenho um lugar pra estar gravando Já muitas pessoas já me cobraram isso no canal Pra eu Tomar cuidado com minha voz Nos vídeos Porque sai o barulho enorme E E não tem como gravar aqui dentro de casa É impossível Então eu faço o máximo O máximo do máximo Pra conseguir gravar E trazer uma gameplay Foda pra carai Aí eu vou E venho aqui Aí não pego Peguei agora Demorei ali pra levar um rush na cara Mas não pega né Eu acho que eu vou morrer com esse bot Eu vou morrer pra bot não Eu já mato outro bot Aqui naquele pique Tem um playerzinho aqui Uma player Uma playerzinho Cheio de smoke Cheio de tudo Deixa eu mato esse bot aqui Farão Farão Longe Caralho Parece que ele dá top 1 no rank Esse cara É Entrou Farão Farão Caralho Eu vou ruxar galera Relaxa aí Calma Calma que o Eliminador de Free Fire vai voltar Tá Tá ruim Jogar Kevin 500 Galera Sinceramente eu vou falar um copo pra vocês Pra gravar só a noite mesmo Não é zoeira não Só a noite mesmo Pra você tá gravando Porque se tornou impossível O cara tá gravando Entrou um carinho aqui em cima Hummm Armagem é bom Essa biba aqui louca Rouba o muluto Depois tem que editar o vídeo Tem que sair vídeo Canal De droga Peguei o lutezinho maneiro aqui galera Amorizou a caminha e pegou de jeito agora Desce que eu fiz Tem que gravar de noite agora galera Não é porque tem minis player não Porque não tem esse monstro não Também tô travado o céu galera Tô me coçando pra caralho velho Ah galera Minha mãe toda Minha mãe toda Toda veio me assa de ligar a internet Porque eu fico A noite Jogando Que é certo Tô em casa Tô acho que vou fazer o que de noite Tomou o rush Rápula Pra recarregar a arma Pior que ele tem né Tomou o rush que sabe nem da... O moleque não sabe nem da onde é que veio a bala maluco Maluco sabe nem da onde é que veio Ó Ele tá de casa essa porra Morre não moleque Morre não moleque Morre não moleque Ó o maluco ali, velho. Morreu. Tô feliz que ele morreu. O Ush é gostoso, o Ush é gostoso. Se eu consigo 26 kills, dá não, né? Não dá, infelizmente. Eu vi um cara correndo ali. Que é bom ter olho ninja. Que é bom ter olho, né? Onde tem olho ninja. Que é bom ter olho. Que é bom ter olho, né? Que é bom ter olho. Não dá para ter olho. É bom ter olho. É bom ter olho. Porra, maluco 26 26, não, 25, né Não, 20 Dá pra matar 21 Em busca daí de 26 kills Cadê? A conta é exata 22 Acho que não é não As contas certas Ux, só tem mais um Ainda é 23 só É, 23 A gente tá olhando no vídeo Tá bom, galera É o carinha de 12 A gente tá com frio, galera Subir a montaí de novo Eu disse, eu insisto O meu body Eu vi tiro de 12 Ispas SL, não sei quanto Era pra dar, né A conta é certa 26 kills Não foi bom 23 Cadê o outro? Esse cara fica deitado Cheirando, para E agora veio Os caras do pub normal vir jogar aqui Tá bom, tá deu banho Isso é do banho tudinho Ele bota lá Pub mobile É galera, isso aí vem pra vocês aí Essa qualidade que vocês estão vendo aí Essa qualidade pica Esse cara morreu Dá raiva com essa boot Olha lá, olha lá Pronto, 23 23 kill Só não abate Que frio do caramba, eu tô sentindo Saindo esse vídeo de um top Falei aí galera Jogando aqui Pub mobile light Atualizou né galera Então Vou fazer a atualização agora Infelizmente a 0.10 não tá mais funcionando O servidor foi fechado Então vou ter que jogar agora Com assistência Isso é uma coisa boa ou não Isso é uma coisa péssima Então Fudeu pra mim né Fudeu pra mim Então bora lá né Só vamos É foda Porque agora vai demorar 200 megabytes Então Já sabendo que vai dar Esse negócio aí Então vou dar um corte aqui Volto Volto ou não né Sei lá Nem sei Quando tiver Parado Falo Até quando voltar né